Música Estamos aqui no Asilo São Vicente de Paula, onde neste momento está acontecendo aqui o Terço dos Homens, como vocês podem ver aqui ao fundo. O Terço dos Homens é realizado todas as quartas-feiras aqui no Santuário São Francisco de Paula. Hoje, excepcionalmente uma quinta-feira, está acontecendo aqui no Asilo, fazendo parte aí da festa que está acontecendo do padroeiro São Vicente de Paula. Várias caravanas de cidades vizinhas estão aqui participando desses terços, como em Confidentes, Monte Ciel, Jacutinga, Bueno Brandão, entre outras, e alguns bairros da Zona Rural. Então, quero dar as boas lindas a todos vocês, como párrafo que dessa paróquia, como o Toninho já comunicou, o párrafo que o Brasil faz parte da paróquia de Santo Antônio. Nós ficamos muito felizes por estarmos hoje vivendo esse momento de muita fé. Agradeço a todos e que Nossa Senhora abençoe a cada um, as suas famílias, conceda as graças para todos nós, também por intercessão de São José, Esposo de Maria, de Santo Antônio e São Francisco de Paula. Creio em Deus, Pai, Todo-Moderoso, Criador do céu e da terra, cliente do Espírito, seu mundo e o nosso Senhor, que foi concebido pelo Poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, faleceu sobre os pontos falatos, foi justificado do Espírito Santo, foi justificado do Espírito Santo, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado em direita em Deus, Pai, Todo-Moderoso, com a unidade divina, julgada e filha dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na admissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Cheio de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua irmã e a sua irmã, bendita o fruto do nosso Pai, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, orai por nós, Pai, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita a sua irmã, bendita o fruto do nosso Pai, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Música Bem, estou aqui ao lado do Felipe Corol, que é o atual presidente do Asilo São Vicente do Paulo, que vai falar para a gente sobre este evento e também falar um pouco da festa, né? O que está acontecendo e o que ainda tem para acontecer. Como é sabido por todos, acontece todo mês de novembro aqui no Abrigo São Vicente de Paulo de Orofino, a nossa tradicional festa. Essa quermesse, ela é direcionada para a arrecadação de fundos, para a mantença do abrigo durante o decorrer dos anos. Nós tivemos a ideia, juntamente com os festeiros e organizadores do evento, de realizar hoje, nesta quinta-feira, este terço, o famoso Terço dos Homens. E graças a Deus a adesão foi grande, nós estamos com a barraca cheia, num dia que, entre aspas, nos outros anos, a festa realmente não tinha adesão de muitas pessoas. E nós estamos contando com inúmeras pessoas, tanto de Orofino quanto de cidades vizinhas. Então, realmente foi um sucesso e uma boa ideia. Você que assumiu há pouco tempo a presidência do Asilo, até para cumprir um mandato meio que tampão, não sei se podemos dizer assim, né? Fala um pouquinho do Asilo para a gente, da situação do Asilo. O abrigo, ele conta com 82 idosos, 35 funcionários e, realmente, aquele valor que é arrecadado através de aposentadoria, ele não supre, infelizmente, não supre os gastos da casa. Nós estamos aí com um déficit, estamos conseguindo reduzir esse déficit de mais ou menos em torno de 15 a 25 mil reais. Esse déficit, ele está sendo reduzido e nós contamos com os recursos financeiros destinados e recursos financeiros provenientes do evento da festa, para que a mantença do abrigo seja, durante o ano, suprida. Então, realmente, se a festa for boa, o abrigo, durante os próximos 12 meses, a administração consegue manter a casa em dia, com todos os seus pagamentos criteriosos e, realmente, feitos aqueles credores e aqueles que necessitam receber pelos serviços prestados para o abrigo. Não só fornecedores, como também os funcionários da casa. Diga uma coisa, o Asilo conta hoje com alguma subvenção de governo estadual, federal ou municipal ou não? Não, infelizmente, em decorrência de alguns débitos do passado, o abrigo não conta, hoje não está com a sua situação fiscal, com a sua situação legal perante o fisco. Isso nós estamos lutando, estamos correndo atrás, estamos tendo o auxílio do deputado, aproveitando para agradecer o nosso deputado da terra, o deputado Dalmo, também agradecer ao prefeito Maurício, que tem atendido os nossos pedidos. Nós estamos correndo atrás para que possamos, junto ao fisco, fazer essa regularização. Quem sabe na próxima administração, se eleito, porque estou me pré-candidatando ao próximo mandato, Se eleito, nós vamos buscar, primeiramente, resolver essa questão junto ao fisco. O seu mandato vai até quando? O mandato está previsto, o término dele agora, no próximo mês de dezembro. A eleição será realizada na cidade de Pouso Alegre. Lembrando que o abrigo de São Vicente de Paulo presta contas à sociedade de São Vicente de Paulo. Então, a administração do abrigo, ela não é a bel prazer. O presidente não chega aqui e faz o que ele quer, não é assim que funciona. E também o candidato à presidência, não pode ser qualquer pessoa. Ele deve estar vinculado à sociedade de São Vicente de Paulo. Ele deve ser um vicentino. Vicentino sou desde o ano de 2009. Sendo vicentino, após dois anos de vicentino, ele pode concorrer ao cargo de presidente ou vice-presidente. Sempre vinculado ao Conselho Metropolitano de Pouso Alegre, que presta conta ao Conselho de Varginha. Portanto, a administração do asilo, sim, ela presta conta. Ela presta conta pra quem? Pra sociedade São Vicente de Paulo. É lógico que pra você, cidadão, que queira saber da administração, é muito fácil, é muito simples. Basta vir até o escritório do asilo e pedir informações. Tanto pra mim também, as pessoas sabem aonde me encontraram em Orfino. É muito simples, é muito fácil. Nós estamos de portas abertas pra poder prestar esclarecimento a toda a população de Orfino. População que sempre ajuda, sempre contribui nas horas e nos momentos difíceis que nós precisamos aqui para o abrigo São Vicente de Paulo de Orfino. O telefone do abrigo é o 35-3441-1490. Basta ligar aqui e pedir todas as informações necessárias. Lembrando que ninguém tem autorização pra fazer qualquer tipo de pedido em nome do asilo. Se porventura cause essa dúvida a você que está me ouvindo, é só ligar no abrigo, perguntar pra gerente do abrigo se realmente essa pessoa tem autorização pra fazer pedido em nome aqui dos nossos 82 idosos. Estamos aqui na frente da Prefeitura Municipal, ao lado aqui do diretor do DEMAI, Edson Batista Gomes, que está recebendo um novo veículo, um caminhão novo, um caminhão pipa, pra atender a população da cidade. Gostaria que você falasse pra gente, Edson, dessa aquisição e das características desse veículo e pra que ele vai servir. É um caminhão Iveco, adquirido com recursos próprios do DEMAI, com uma pipa com capacidade de 10 mil litros, que vai facilitar muito a entrega de água pra algum bairro que estiver com deficiência de água. Hoje nós estamos tendo problema com o bairro das Caneleiras, que espero que seja resolvido logo, mas nós estamos dando três, quatro viagens com o hidrojateador, que é um equipamento que não é adequado pra esse tipo de serviço. Embora ele esteja hoje, até hoje nós não utilizamos ele pra fazer limpeza de esgoto. Agora nós podemos liberar o nosso hidrojateador pra fazer a limpeza dos esgotos e utilizarmos essa pipa que é apenas pra água potável. E vai ser entregue, vai facilitar muito a entrega da água potável pra alguns bairros que estejam com problema de água. Tem uma demanda muito grande, né, de entrega de água potável. Vai facilitar muito mesmo, principalmente a entrega de água potável, que é o mais importante. Bairros que tem algum... pode acontecer algum rompimento de alguma adutora, e um bairro ficar sem água por um período de um ou dois dias, a gente pode abastecer, inclusive, as residências, porque agora tem uma bomba especial que já leva essa mangueira direto na caixa do consumidor. Edson, já estamos finalizando aqui o ano de 2015. Você podia fazer um balanço pra gente aí dos equipamentos, né, das melhorias que o DEMAIS fez nesse sentido esse ano? Nós investimos bastante em equipamento de segurança pros nossos colaboradores, equipamentos pra facilitar corte de asfalto. Compramos cortadoras de asfalto novas, compramos rompedor pra facilitar, pro cara não ficar utilizando mais o martelo. Hoje nós temos um rompedor manual. Máquinas pneumáticas. Isso. É gasolina o nosso rompedor. É, nós temos, adquirimos mais um compactador. Então, nós estamos adquirindo devagar equipamentos pra consumo, pra nós, pra facilitar a vida do nosso colaborador. Adquirimos também mais um caminhão, cabine dupla, Iveco também, cabine dupla, dá pra levar oito funcionários, e mais um material, quer dizer, hoje em dia os funcionários não andam mais junto com o material como era antigamente. Na carroceria. Na carroceria, tá. E tem mais um veículo nosso que a gente pretende, que eu pretendo agora, no próximo ano, duplicar a cabine dele. E vamos acabar com esse problema de funcionário, colaborador, andar junto com o material, tá. Você diria que o DEMAI, nesse momento, tá alto, suficiente em termos, assim, de frota, de veículos, ou ainda falta mais alguma coisa? Vamos ter mais boas surpresas no ano que vem com a aquisição de novos veículos? É, mas nós pretendemos, dependendo do orçamento, substituirmos a nossa frota de carros leves, tá, que já estão bem, bem, bem utilizados, já, bem cansadinhos, já, a gente pretende substituir esses veículos. Você diria que as nossas represas estão em que nível hoje, pra nossa população, aí? Hoje, eu posso dizer que a gente tá com água suficiente pra abastecer o município todinho, tá. E as chuvas estão só começando. E as chuvas, graças a Deus, estão aí pra nos ajudar, e molhando a terra aí, né. Aí, pessoal, falei com o Edson Batista Gomes, aí que tá falando aí da capacidade, né, da alta eficiência do DEMAI, esse ano, apesar de não ter chovido tanto, né, o DEMAI pôde atender toda a população sem fazer racionamento, isso devido a um trabalho muito bem feito de desassoreamento e limpeza dos nossos reservatórios. Parabéns pelo trabalho, vamos continuar assim, né, Edson? Eu espero que sim, espero que o ano que vem a nossa receita continue aumentando pra que a gente possa investir em melhorias pra população. Assim como na prefeitura, o DEMAI também, né, investindo e pesado aí na aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, né, pra atender melhor a população. Fala um pouco dessa nova aquisição. É o quarto caminhão-pipa de ouro fino. Nós tínhamos um antigo, quando nós começamos o mandato, através do DEMAI, nós já compramos o segundo, e compramos o terceiro que está conosco, é o novo também. Temos três caminhões-pipas novos e um antigo agora. Graças a Deus, vai atender bem o município, tanto a população com relação à falta de água, como nos casos de eventualidades, de acidentes, de incêndios. Inclusive, tem um caminhão-pipa nosso mais antigo, está exatamente com a defesa civil, exatamente para atender as emergências nas eventualidades de alguns incêndios. Então, acho que a população de ouro fino pode ficar tranquila, que nós estamos agindo preventivamente. E estamos agora equipando com os caminhões-pipas por uma eventualidade de falta de água. Graças a Deus que está chovendo bem, nós estamos tranquilos com relação ao abastecimento de água, mas a gente tem que trabalhar com prevenção e o trabalho realmente vai atender a população com folga e podemos tranquilizar todos os ourofinenses com relação ao abastecimento de água. E aí E aí E aí E aí Obrigado.